Logo cedo, o primeiro a chegar no Palácio da Justiça foi o filho de Valério Luiz, que é advogado e também assistente de acusação da promotoria nesse júri. Para ele, já se esgotaram todas as manobras da defesa dos réus de tentar adiar o julgamento. Dessa vez nós estamos mais confiantes, a defensoria pública está presente, de modo que se alguns advogados não compareceram, foi embora, eles tenham o dever legal de assumir a defesa do acusado que estiver. Espero que a justiça tenha o pulso firme para impedir quaisquer tentativas extra legais, de manobrar as coisas para que o julgamento seja adiado mais uma vez e que nós possamos finalmente dar um desfecho para essa história, que é algo que nós devemos à memória do meu pai, à memória do meu avô e à sociedade goiana como um todo também. Já se passaram quase 10 anos do assassinato do jornalista esportivo Valério Luiz, morto com vários tiros após sair da rádio em que trabalhava. De lá para cá o julgamento já foi adiado três vezes, mas dessa vez as defesas garantiram o segmento do júri e falaram ainda da falta de provas concretas contra os clientes. O Marcos Vinicius dá dois depoimentos totalmente conflitantes. Em um ele diz eu matei, no outro ele diz quem matou foi outra pessoa. E chega em juízo, ele nega esta prova, ele diz que foi torturado pela polícia para poder fazer isto. Como que podiam pronunciar Maurício com esta prova? Então, quando você me faz a pergunta se ele tem chance de ser condenado aqui, eu não acredito. E é preciso que isso tenha um fim, seja ele qual for. Então, da nossa parte, nunca houve nenhuma dificuldade para que a realização desse júri acontecesse, e muito menos hoje. Nós iremos fazer o júri. O julgamento começou com um pouco mais de uma hora de atraso. Logo no início, a defesa de Maurício Sampaio pediu o desmembramento do processo, para que o réu fosse julgado separadamente, o que foi negado pelo juiz Lourival Machado. São cinco réus, 30 testemunhas entre defesa e acusação e sete jurados, todos homens, que foram escolhidos num sorteio entre 21 pessoas. Todo o Tribunal de Justiça foi mobilizado para esse júri, que deve ser longo. A previsão é que dure pelo menos três dias. Quatro réus sentaram lado a lado. Maurício Sampaio, acusado de ser o mandante do assassinato. Urbano de Carvalho Malta, acusado de contratar o policial Ademar Figueiredo para cometer o homicídio contra o radialista. Ademar Figueiredo, apontado como autor dos disparos. Djalma Gomes da Silva, que teria ajudado no planejamento do assassinato e também tentado atrapalhar as investigações. Já Marcos Vinícius, que também teria planejado o assassinato, foi o único a participar de forma virtual. Do outro lado, na mesma direção, em frente aos réus, Valério Luiz Filho, cara a cara com os acusados da morte do pai. A Polícia Civil concluiu em fevereiro de 2013 que cinco pessoas participaram do crime. O inquérito possui mais de 500 páginas. O Ministério Público denunciou Maurício Sampaio como o mandante do crime. Por conta dos comentários contra a diretoria do Atlético Goianiense, feitos por Valério Luiz, que geraram desavenças entre os dois. Agora a expectativa da família é que a justiça seja feita, para que eles possam seguir em frente. Vai ser muito cansativo, mas esperar também é cansativo. Você ficar ali nessa expectativa de quando que vai chegar, porque, como eu disse em outras oportunidades, a nossa vida fica presa a isso também. É claro que se a justiça for feita, depois que isso passar, meu pai continuará presente na memória de todos nós, mas pelo menos com uma sensação já da justiça feita de paz, para a gente poder pensar nele mais com carinho e com saudade, e poder também ter honrado o nome dele, de certa forma, porque o que fizeram com ele ali em 5 de julho de 2012 foi algo que é como se dissessem para nós e para todos que a vida dele não tinha valor, que o trabalho dele não tinha valor, e a justiça é a única forma de provar que eles estavam errados.